Lançamentos Globoplay 2024 Simulação Não ser durão, dirigir devagar Vender meu blusão, te comprar um brilhante Oh, meu amor, eu nasci pra você O teu olhar já é tudo pra mim Nem sonho mais e nem jardim O vidro me flechou, percebi minha chance Oh, meu amor, eu nasci pra você Eu acho legal, nós dois um casal Diga o seu passado, bye-bye Uh, 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 uh Uh, 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 uh E nossas mãos, um fim de semana Da Nazareno De Copacabana Pegar, matinê O vião com você Um grande amor não será jamais De poder Sereno Sereno eu caio Se você pedir eu deixo Pois a vida é mais gostosa Pirulito e quebra-queixo E a gente vai levando E a gente vai levando Meu amor, eu morrer e me deixo É tudo banana Oi, eu acho que é do mesmo caixa É tudo farinha Oi, eu acho que é do mesmo saco Uma hora tão por cima Outra hora tão por baixo E a gente vai lavando Roupa suja no riacho E a gente vai levando Meu amor Meu amor, meu balacho Uh, 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 uh Apertou a froche Oi, eu acho que é tudo veboche Seja pobre ou rico Aqui tudo se leva no pico Se você me der eu quero, se você pedir eu deixo E a gente vai levando pirulito e quebra queixo Pois a vida é mais gostosa, pelo amor do remeixo É tudo banana, ou eu acho que é do mesmo cacho É tudo varinha, ou eu acho que é do mesmo saco Uma hora tão por cima, outra hora tão por baixo E a gente vai lavando, roupa suja no riacho E a gente vai levando, meu robô, meu baracho